E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago a vocês tudo sobre a primeira atualização do FIFA 22 que estará disponível em breve para todas as plataformas, tá rapaziada? Eu disponibilizei aqui... Eu disponibilizei não, né cara? Eu acessei aqui dois sites, na verdade um site e outro site que vocês estão vendo ali acima, que contém todas as 32 fases que chegaram novas com essa atualização, que chegarão na verdade e será um update que estará disponível nos próximos dias, inclusive, rapaziada. Eu vou destacar aqui pra vocês, ó, em breve estará disponível para as versões do PC Origin Steam Stadia. Eu acho que chegou hoje, rapaziada, chegou hoje para as versões de PC e incluirá alterações abaixo. Terça-feira, agora, deve chegar para as versões de console. Toda essa atualização, e uma primeira atualização, cara, de respeito, mano, saiu na primeira semana do jogo. Deve sair uma atualização a cada uma ou duas semanas, né cara? Se manter a normalidade da EA Sports, que eu costumo liberar as atualizações desses dias marcados, e eu vou trazer para vocês todas as atualizações que for saindo, tudo que for, pintando o mesmo conteúdo que eu trazia de futebol anteriormente, que eu vou continuar trazendo, eu não vou parar de trazer. Eu também vou trazer para o FIFA, tá, rapaziada? Para que vocês curtam, né, mano? Eu nunca fui te trazer com muita frequência esse conteúdo aqui para o canal, porque sempre a aceitação do público foi muito maior com o PES, e eu também sempre foquei mais no PES aqui, então sempre foi dessa forma que funcionou. Mas se vocês curtiram, eu trago todas as atualizações de FIFA que forem saindo, né, cara? E a atualização é muito grande, rapaziada. A atualização é excepcional, rapaziada. Olha isso, mano, olha o tanto de conto, meu amigo, cara. Eu vou ler tudo, não sei se eu vou ler tudo, né, cara? Eu não sei se eu vou me focar a tudo, né, cara? Só que, pô, se eu ler tudo e explicar tudo, olha isso, o bagulho não acaba, rapaziada. Não acabou. Meu Deus do céu, cara. Vamos aqui ver de forma bem resumida as coisas, rapaziada, para não ocupar muito tempo de vocês. Também aqui tem uma lista das faces, que também estão aqui. Então desde o começo do vídeo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, porque eu sei que tem muitos fãs de peça que estão mudando para o FIFA, até tem fãs de FIFA que acompanham aqui o canal. Então se vocês querem mais vídeos de FIFA aqui, cara, não esqueça de deixar o seu like e também se inscreve, mano, para não perder, cara. Assim como terá conteúdo de fútbol, também terá conteúdo de FIFA. Está saindo mais de fútbol porque nesse dia é o assunto do momento, né, rapaziada? Muitas pessoas querem saber quando vai mudar, quando vai melhorar, quando vai ser corrigido. Mas o FIFA, sempre que tiver algo novo, eu vou trazendo para vocês, tá, rapaziada? Inclusive, hoje vai ter mais um vídeo, mano, terceiro vídeo do dia. Não perca, cara, falando sobre o FL, rapaziada. Então não perca, meu amigo, que você confere tudo sobre o mundo dos games de futebol, fechou? E aqui, estamos falando aqui sobre a atualização, a primeira atualização do jogo, né, rapaziada? Está disponível para as versões de PC, estadia e... É isso, né, rapaziada? PC e estadia até o momento. E em breve, terça-feira, chegará para os consoles, tá, rapaziada? Então, basicamente, é isso, cara. Aqui, ó, fez as seguintes alterações na versão Ultimate Team, rapaziada. A IU do bloco de progresso de Division Rivals foi atualizada para melhorar a jogabilidade e a clareza. Outro ponto também que ficou urgido, rapaziada, é que os jogadores agora começarão sua animação de saída um pouco mais tarde ao abrir ou visualizar um pacote com o item de jogador de paralisação. É, mano, basicamente aquelas correções, né, cara? Aquelas correções, alterações, coisas pequenas, coisas pequenas, né, cara? Agora, os tifos podem ser visualizados no estádio enquanto uma partida é pausada. Mano, beleza, são poucas, pequenas correções, né, rapaziada? Agora, os tifos podem ser vistos durante as cenas de pré-jogo. Ao obter os itens do estádio ou pacotes da loja no FIFA Ultimate Team, uma mensagem de pop-up informará que os jogadores, se um ou mais dos itens é para um slot, mano, de personalização, então, basicamente, é isso, né, rapaziada? Pequenas alterações no Ultimate Team. Se vocês quiserem, é claro, ver sem a minha interferência, eu vou disponibilizar esse site aqui no primeiro link da descrição porque eu não vou falar tudo exatamente de forma bem mais específica, né, cara? Que nem eu faria normalmente porque é muito conteúdo. Normalmente, as atualizações do PES são bem menores, por isso que eu me alongo muito mais a cada conteúdo que foi inserido. Mas aqui, nessa atualização da EA Sports foi grande, cara, foi muito grande, mano. E aqui, ó, aqui resolvo os seguintes problemas, tá, rapaziada? Isso é legal porque são os problemas que muitas pessoas devem estar enfrentando e, sim, foi corrigido ou será corrigido com essa atualização. A tela de pós... Pés de pós... Porra, mano, tô enrolando... A tela de pós-jogo dos playoffs do Ultimate Team Champions, rapaziada, do FUT Champions, é... Nem sempre exibia corretamente o total de pontos e a classificação, né, rapaziada? Esse é só um problema visual como vocês viram aqui. Outro problema que também foi resolvido é o problema que com o item de jogador do FUT Hero, o Joko, e a incapacidade de entrar em uma partida enquanto o item estava presente no esquadrão, galera. Aqui temos mais detalhes sobre cada correção que foi executada. Depois de se qualificar para as finais do campeões do FUT, como o FUT Champions, né, cara? Aqui a tradução tá meio cagada. A tela de recompensa dos playoffs exibia um número incorreto de qualificações às finais. E também ao listar um item no mercado de transferência, ou se o preço inicial fosse um incremento menor do que o preço comprar, agora os jogadores poderiam ser recebidos um erro bloqueando o item de ser listado no mercado de transferência, né, cara? Então esses são alguns problemas que eu também não vou me especificar muito, porque eu acredito eu que é o que a grande minoria enfrenta, né, rapaziada? A grande minoria eu acho que não está para todo mundo, porque eu sinceramente não percebi, claro, os problemas do Ultimate Team, o pouco que eu joguei, né, rapaziada? Mas, basicamente, todas as outras modificações, as correções dentro do Ultimate Team são essas, tá, rapaziada? São essas, cara. E são problemas que estavam no lançamento do jogo, que é normal estarem no lançamento, né, cara? Problemas que, normalmente, o jogo lança e a Esportes possivelmente não percebe, mas a galera vai relatando, vai relatando o que está sentindo, vai relatando o que vai sofrendo, e a Esportes já lança aquela atualização na primeira semana para corrigir tudo isso e não voltar a acontecer. Agora, as alterações na jogabilidade que eu acho sensacional a gente saber, cara, que eles reduziram a eficácia dos goleiros ao mergulhar para chutes dos cantos superiores feitos de dentro da área de grande penalidade, né, rapaziada? Então, sim, eles reduziram a eficácia, e aí isso eu acho legal, porque tinha um pouco do apelo, porque, basicamente, no FIFA sempre foi assim, cara. Na vida real, você sabe que não é assim, mas no FIFA é você acertou o canto, você pega o pênalti, né, cara? E eu acho isso algo muito apelão, porque isso aumenta bem mais as chances dos pênaltis serem errados, né, cara? Isso é legal, porque os goleiros também têm chances de catar, mas você sabe que na vida real não funciona assim, né, mano? É raramente que o goleiro pega um pênalti se ele acerta o canto, não quer dizer que ele vai defender, né, cara? No FIFA é assim que funcionava, né, cara? Isso eu acho legal. É, mano, e aqui tá falando que esses chutes, essas aplicações especificamente mudaram a chutes feitos de até 11,7 metros do goleiro, 27 metros, né, rapaziada, de distância. E tá falando que melhorou a frequência de blocos deslizantes, cara. Olha essa, meu Deus do céu, essa narração, essa tradução tá horrorosa, cara. Controlados pelo jogador fazendo contato com a bola em movimento. Aqui também falando que atualizaram a lógica defensiva para jogadores próximos a linhas do meio ao defender um contra-ataque originando de uma situação de canto. Isso também é legal, né, cara? Aumentando um pouco mais a inteligência artificial da defesa, que é algo que eu acho bem doadinha no FIFA, né, cara? Eu vou especificar isso daqui porque é algo importante, cara, essas modificações na jogabilidade. Então, e foram adicionadas, rapaziada, animações dos goleiros que podem ocorrer quando um goleiro está tentando defender um chute de alta precisão. Então, mais algumas animações foram adicionadas. Isso é legal porque eu já acho que muitas animações foram adicionadas no 22, né, cara, na chegada do lançamento e ainda mais eles colocaram. Isso é legal e é normal, sim, porque eles fizeram mais de 4 mil animações novas. Então, é normal a gente ter algumas chegando por atualização porque é difícil colocar tudo no lançamento, né, rapaziada? Atualizada a lógica defensiva para jogadores próximos. Eu acho que isso daqui eu já li, né, cara? Pô, eu já li, mano, possivelmente, cara. Melhor a frequência, ampliada a área onde o retículo pode ser colocado durante os chutes livres, a fim de permitir mais controle sobre o giro e a colocação geral. E também foi dito, rapaziada, que as partidas cooperativas, o player lock, então possivelmente o travamento do jogador, agora será cancelado após o jogador executar um passe ou... Ah, eu acho que o player lock é aquele cancelamento, né, cara? Um passe ou depois que seu colega de equipe executar um passe para um jogador diferente. E essa novidade aqui foi adicionada somente para o PS5, rapaziada, que é uma nova configuração de controlador para definir a resistência adaptativa do gatilho desejado. Então, basicamente, vocês terão mais precisão, né, cara? No gatilho, que são esses botões que ficam bem aqui atrás, isso só foi inserido somente no PS5. Então, nem no Xbox, nem no PS4, por exemplo. Também tivemos uma melhoria da lógica do árbitro para marcar faltas causadas por take-offs em alta velocidade. Take-offs, será que é bote? Carrinho? Eu acho que não sei se é carrinho, né, cara? Mas algumas traduções aqui também ficaram bem zoadinhas, né, nesse site. Melhoria da lógica do árbitro para pedir menos pênaltis causados por deslize razoavelmente cronometrados. Então, eu acho que isso são aqueles... É alguns lances, rapaziada, que acontecem, que são bem zoados, tem desde o FIFA 21 isso. Se não me engano, eu acho que foi desde o 21 que no FIFA 20 não tinha. Só que são pênaltis tão zoados, tá ligado? Tão zoados que acontecem, que eu fico desacreditado, cara. Isso parece que tudo isso está sendo melhorado, né, mano? Eu vou muito testar após essa atualização para eu ver se realmente tudo isso está bem bacana. Melhoria da lógica do árbitro para pedir... É, beleza, acabei de ler isso, né, cara? Melhoria da lógica do árbitro para marcar mais faltas. Em situações em que um jogador colide propositalmente com um goleiro que está segurando a bola. Mano, isso acontecia, cara. Meu Deus do céu, velho. Pelo menos essas coisas estão sendo melhoradas. Melhoria da lógica do árbitro para marcar menos faltas devido ao contato físico suave. Então, beleza, cara. Isso também é bom, né, mano? Porque contato é coisa de jogo, né, cara? Não tem tudo que ser marcada falta. Melhoria na precisão e seleção de alvo, né, cara? Então, na precisão do chute. Simplesmente isso foi melhorado, né, cara? E eu não sei se isso é uma boa. Porque o FIFA eu sempre critiquei, porque era sempre muito apelão a finalização dos jogadores, tanto de pouca quanto alta média distância, tá ligado? Sempre os jogadores acertavam a bola num ângulo, no canto, e o goleiro nunca defendia. Qualquer chute que vocês davam colocado, a bola já ia na caixa, cara. Ela ia na gaveta, mano. Eu não sei se é legal aumentar essa melhoria, né, cara? Mas ok, né, rapaziada? Beleza. Resolvido os seguintes problemas. Aqui temos alguns problemas. Alguns bugs foram corrigidos, vocês querem ver com mais detalhes. Eu não vou me especificar tanto a problemas, porque problemas é algo que nem todo mundo sofria, tá ligado? Alguma pessoa que deve estar vendo o vídeo deve se identificar com algum desses problemas, então eu não vou ler tudo, né? Eu prefiro muito mais, vamos dizer aqui, dar atenção para os recursos novos de jogabilidade, que isso será um recurso que chegará pra todo mundo. Agora, problemas, né, rapaziada? É bem raro de acontecer. E se não aconteceu, mano, pra você não vai ter diferença, tá ligado? Porque esses são problemas corrigidos que pra você não aconteceu, não tem nada a ver, né, cara? Agora, mano, muitos, muitos mesmo, cara. Agora, algumas inclusões no modo carreira, que agora foi adicionada uma chamada de botão Player Growth, que é a tela de subida de nível no Player Career, né, cara? Então, no modo carreira, vocês tiveram uma opção nova, um botão de Player Growth, que eu não sei como é que é essa tradução, né, cara? Não sei o que que não traduziu, na verdade. Isso é legal, porque eu acho que dará uma maior precisão no seu evoluir, né, cara? Quando vocês forem evoluindo, o nível do jogador terá maior precisão pra retratar o quanto você for evoluindo naquele momento. E na tela de seleção de equipe, em carreira do jogador, essas são expectativas do tabuleiro substituídas pela formação de equipe. Foi substituída, né, cara? Expectativas do tabuleiro, expectativas do seu jogador, né, cara? Foi substituída pela formação da equipe, mano. E os seguintes problemas foram corrigidos também no modo carreira em geral, não só no jogador, mas também no treinador, né, cara? E aqui são alguns problemas. Eu, sinceramente, joguei bastante modo carreira treinador e eu não percebi muitos problemas que eu me lembre, né, cara? Que eu me lembre, mano. Algumas alterações do volta ao futebol. Que o torneio, o volta, a arcade, agora podem começar com o mínimo de dois jogadores humanos, cara. Então isso é legal, rapaziada. Isso é bem legal, mano. Agora eles estão ampliando ainda mais esse modo cooperativo, né, cara? Que eles estão colocando nesse volta. E aumentando o tempo máximo de uma pesquisa de matchmaking, pode durar em volta a arcade, né, rapaziada? Estou aumentando o tempo máximo que uma pesquisa, eu acho que de encontrar um usuário, né, cara? Foi removido o lobby que impulsionava o foottennis, rapaziada. E também foi removida a tela Welcome do volta arcade, a tela de bem-vindo que aparecia antes de cada torneio volta. Isso também foi removido, né, rapaziada? Cada torneio que vocês entravam, aparecia uma tela de bem-vindo e isso também foi removido com essa atualização. Atualizado algumas linhas de texto, ok, cara, na legenda, possivelmente. E os problemas também foram corrigidos, né, cara? Alguns bugs também que foram alterados. O ProClub teve muitas coisas novas, cara. Teve muitas coisas novas. Eu vou deixar aqui parado, só que eu não vou ler, porque além de ser muitas coisas, eu acho que não são muitas as pessoas que jogam, né, rapaziada? Sim, são muitas as pessoas que jogam, tá ligado? Mas é claro que eu acho que não com o mesmo impacto do modo carreira, por exemplo, né, mano? Mas eu vou deixar aí parado quem quiser pausar e ler, porque se eu ler tudo, cara, o vídeo vai ficar com 30, 40 minutos, né, mano? Mas eu tô destacando aqui pra vocês, e é claro, lembrando, o site pra vocês verem tudo isso vai estar aqui na descrição, cara. E o Kick-Off, partida normal, resolveram os seguintes problemas. Eles aprimoraram o efeito de transição ao visualizar guias diferentes em falta da partida durante as partidas de lançamento. Nas partidas de Kick-Off, o segundo cartão amarelo de um jogador não exibiu o indicador do cartão vermelho correto na tela de eventos. Beleza. Então, esses daqui também são problemas, né, rapaziada? São problemas, não são alterações e modificações, são problemas que foram corrigidos, isso é legal. Kick-Off, partida uma semana depois do jogo ser lançado, ia corrigir uma porrada de problemas que possivelmente estariam acontecendo com muitas pessoas, né, cara? Fizeram as seguintes alterações no geral, áudio e vídeo, adicionadas 31 novas fases que eu vou mostrar pra vocês, né, cara? Ainda bem que eu vi isso aqui, senão eu ia esquecer, né, mano? Serão novas músicas no jogo. Isso só estará disponível após uma atualização do servidor. Então, sim, só estará disponível essas 31 fases. Eu espero muito que a EA Sports consiga, nesse ano, colocar, porque a EA Sports tinha um problema, que colocava essas novas fases, mas se tinha um modo carreira já em andamento, essas fases não chegavam no modo carreira, né, rapaziada? Então eu quero muito que a EA Sports consiga colocar essas fases já no modo carreira que já está em andamento. Adicionada a capacidade de realizar a celebração de Ju para alguns jogadores de... Não sei, cara. Mano, o que tem essa tradução? O que quer dizer, cara? Atualizada a ordem dos jogadores na tela de desempenho do jogador para que os atacantes fiquem no topo ao invés dos goleiros. Beleza, aqui algumas outras modificações gerais, né, rapaziada? E alguns problemas também que foram corrigidos, que se você quiser ver melhor, está aqui na descrição ou está aí na tela para vocês darem uma lida um pouco melhor em uma porrada de coisas. Cara, é uma porrada de coisas novas, né, rapaziada? E aqui estão a lista de faces, né, rapaziada? Eu vou ler rapidamente para vocês. Temos o Arda Turan, o Rob Elliott. Temos esses jogadores, o Sartner. Eu não vou ler todos, né, cara? É o Emanuelson, o Nurissain, né, cara? O Remy também, cara. Nossa, esse Remy está sumindo um tempão, assim como o Nurissain, né, cara? Que eu não vejo mais. Papadopoulos, Alessandrini, né, rapaziada? Sandro, que possivelmente deve ser aquele Sandro brasileiro. Daniel Sanches, Ayala. Tem algum jogador que existe, se eu ver, cara? Se tem... Vocês estão vendo aí na tela de vocês, mas deixa eu ver se tem algum muito popular, cara. É... 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 Mano, eu não sei se tem... É... Eu não identifiquei algum muito popular, tá ligado? Fora esses Nurissain, o Remy também. É... Que é um jogador bem famoso, né, cara? Nas antigos, eu remando. 32 faces aqui, como vocês estão vendo. Essas foram todas as faces que foram colocadas novas, né, rapaziada? Até porque é um jogador muito famoso. Se fosse para colocar uma face, eles iriam substituir, né, cara? Porque, sim, a maioria dos jogadores já tem faces. Mas tem muitos que não tem faces, né, mano? Tem muitos que não tem faces e aí vocês podem dar uma atenção já nas próximas atualizações, nos próximos updates para estarem incluindo. Eu acharia bem legal que isso acontecesse, né, rapaziada? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Não esqueça de deixar aquele seu like. Se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma informação de PES e de FIFA. Hoje vai ter mais um vídeo falando sobre o UFL, tá, rapaziada? Então, mano, não perca. Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima. E... Falou!